A prefeitura fez um mutirão em centro de acolhida na zona norte de São Paulo para vacinar moradores de rua contra a febre amarela. O cronograma de vacinação desse público nas áreas de risco de contágio ainda não foi concluído. Já faz um ano que o Cleobis não tem moradia fixa. Ele vive no centro de acolhida da Vila Maria, na zona norte da cidade. Mesmo sabendo da febre amarela, só agora decidiu ser imunizado. Estava sabendo, só que não dava muita importância, entendeu? E através do esforço do pessoal ter vindo aqui diretamente até nós, isso aí facilitou muito. Vários moradores de rua só estão tomando a vacina agora, graças aos mutirões que têm levado as equipes de saúde aos locais onde eles passam a noite. Ações específicas não tinham sido implantadas antes. Segundo a prefeitura, o cronograma detalhado ainda não está fechado. Leonardo chegou ontem no Rio de Janeiro e já tratou de carimbar a carteirinha. Ah, é uma segurança. É uma segurança. Eu aconselho a todos a que tomarem. As doses oferecidas são as integrais. O motivo é evitar que os moradores de rua precisem tomar outra vacina daqui a oito anos. Além disso, são pessoas mais vulneráveis. Em função das condições que eles têm e da própria alimentação, de muitas vezes pernoitar em lugares inapropriados, eles têm diversas doenças, como doenças respiratórias e elas também correm risco, como todos, de contrair a doença. Então a gente se preocupa em ter uma ação específica para que elas tenham essa oportunidade. Cerca de 150 doses têm sido aplicadas aqui por dia. É um número bem menor da capacidade aqui do centro de acolhida, que é de cerca de 900 pessoas. Mesmo assim, segundo a Secretaria Municipal da Saúde, o índice está dentro da meta. E a explicação é que muitos não podem ser imunizados agora. E a situação mais comum nesses casos é quando o morador de rua é soropositivo, por exemplo. Seguindo este critério, todos precisam fazer o teste rápido de HIV antes de receberem as doses. A pessoa tendo HIV, ela não pode tomar a vacina antes de fazer uma outra testagem, que é o nível de CD4. Então, para isso, a gente faz o teste em toda a população. Se por acaso der algum teste rápido positivo, ela vai ser encaminhada para a unidade para fazer novos exames. A cidade de São Paulo tem hoje quase 16 mil moradores de rua. A prefeitura diz que agentes de saúde têm feito abordagens orientando sobre a doença. Um desafio muito grande, já que muitos rejeitam a ajuda e preferem não tomar a vacina. Não tenho medo. Pretende tomar ou não? Não, não pretendo.